Fala rapaziada, beleza? Juliana Alcântara na área com mais um SW Descomplica. Você faz a pergunta nas mídias da Sherwinans, eu mato no peito e passo pro pessoal da área técnica, tá ok? Essa pergunta de hoje, rapaziada, é o seguinte. Nosso amigo Marcelo Costa, um abraço Marcelão, Marcelo Costa, gente boa. Ele perguntou o seguinte, quais as soluções para resolver a trinca na alvenaria? Olá, o meu nome é Fábio Santana, sou técnico da Sherwinans. A dica de hoje é como fazer tratamento de trincas. Trincas são muito comuns nas paredes de alvenaria e gesso. Quando isso ocorre na fachada, além de comprometer esteticamente, contribui para a infiltração de água de chuva para o interior da edificação. As trincas normalmente têm uma abertura de 1mm a 1,5mm. Ondeio ocorre devido a movimentação estrutural, podendo ser recalque da fundação, sobrecargas ou até mesmo a falta de juntas de dilatação. E como resolvermos esses problemas? As trincas deverão ser abertas com perfil em V, utilizando uma ferramenta específica para esta finalidade. Após a abertura, elimine todo o pó com uma escova, aplicar uma demão de Metalatex Fundo Preparador de Paredes, isso em toda a cavidade. Aguarde a secagem e aplique o produto SW Restauração Sela Trinca. Aguardamos por 12 horas e reaplicamos uma outra demão até o preenchimento total da fenda. Após a secagem do Sela Trinca, aplique uma demão do Fundo Restauração Flexível diluído a 10% com água, aguarda-se por 4 horas e estenda uma tela de poliéster medindo 5 cm de largura e fixando-a com a segunda demão de Restauração Atrídico Flexível. Feito isso, as trincas estão vedadas. Agora, precisamos nivelar a superfície criando o mesmo efeito. Até a próxima dica. Rapaziada, não deixe de acompanhar as redes da Shero Williams e deixar a tua pergunta lá, que na medida do possível eu vou matando no peito e passando para o pessoal da área técnica fazer a conclusão. Valeu rapaziada, um abraço e até o próximo SW Descomplica. Valeu! Valeu!